Música Jaime Roese é professor de educação física e empresário. É graduado em educação física e formado no curso nacional de treinadores de voleibol da CBV. Como atleta, jogou na equipe do Colégio Senesista Frederico Michalsen, de Nova Petrópolis, na Universidade de Caxias do Sul e na Seleção Gaúcha de Voleibol. Atualmente, é o técnico das categorias de base e coordenador do projeto Vôlei de Nova Petrópolis. Boa noite! Está no ar mais um programa Esporte na TV. Tivemos há vários dias aí falando de futebol, jornalismo esportivo, etc. Vamos voltar ao vôlei, que foi o nosso primeiro programa remoto. Onde a gente entrevistou André Heller, nosso atleta aqui de Novo Hamburgo. E hoje, com muito prazer, temos o nosso convidado Jaime Roese. Nascido em 12 de maio de 82. Correto, Jaime? É, isso aí. Faz um tempinho já. Seja bem-vindo ao nosso programa. Falando da serra mais fria aí hoje, Nova Petrópolis. Como é que está tudo por aí? Primeiro, obrigado pelo convite aí de poder compartilhar um pouquinho sobre o nosso projeto aqui em Nova Petrópolis. Hoje está friozinho aí também, né? E sempre um pouco mais frio. Mas tem um solzinho bom. Até posso ir correr hoje de tarde. Que bom isso. Dentro desse nosso distanciamento social, pelo menos correr sozinho dá, né? Então, nos favorece, né? Eu procuro ficar mais no interior, né? Que não tem muita gente. Aí é mais tranquilo também. Que legal. Bom, para vocês terem noção, assim, a gente acompanha o esporte há bastante tempo. Todos conhecem, sabe? O meu histórico. E sempre se falou do vôleibol de Nova Petrópolis. E, por acaso, semana retrasada, estava eu e dois irmãos, o encontro, Jaime, na padaria Becker. Dois irmãos. Por acaso, desculpei pelas camisetas, ele e o pai dele. Puxei assunto e descobri aí uma pérola para a gente poder discutir um pouco mais sobre o vôleibol atual e sobre até a história do vôleibol. Vamos começar falando do Jaime Atleta. Jaime, como é que foi a tua iniciação do vôleibol? Aí eu iniciei os treinamentos no Colégio Frederico Micaelsen, na categoria Pré-Mirim, na quinta série. Os meus tios trabalhavam na escola, o Daniel e o Paulo. E aí, naquela época, existiam os jogos senecistas. Muito fortes na época, né? É. Por muito tempo, eram jogos muito fortes no estado. Então, eu iniciei no Pé-Mirim e fui, joguei na escola até o ensino médio. Nós jogamos o campeonato da federação em 95 e 96 pela escola, né? Fomos federados. E em 97, como a gente não conseguia manter a equipe do Colégio Federada, eu comecei a ir a Caxias do Sul jogar na UCS, né? Então, a partir do infantil, 97, eu joguei na Universidade de Caxias, até 2002, no adulto. Então, infantil, juvenil e adulto, daí eu joguei na Universidade de Caxias. Aí, tem esse período transitório, eu lembro, porque o Frederico foi muito forte, esse período ali, porque eu fui aluno em NH, depois professor em NH, né? E já na época, o Frederico disputava com o Sinodal, parelho, né? Naquela época, né? Sim, sim. Os jogos. Mas como é que era? Assim, até bom para a gente falar aqui da nossa região, porque tu, pertencendo já mais à parte serrana, tu deves ter pego ali infantil, início, juvenil, infanto, fazer esse translado, Nova Petrópolis-Caxias, para treinar, né? É, eu, na época de infantil, eu treinava segunda, quartas e sextas em Caxias. Eu saía da escola, 10 para o meio-dia, e meio-dia e 30 eu já pegava ônibus para ir a Caxias. Porque o treino lá começava às duas. Então, tinha dias que engolia a comida rápido para não perder o ônibus. E aí, descia lá no Monumento Imigrante, ali na BR, e ia caminhando até na universidade, lá em cima. E depois, o ônibus era 5 e meia, o treino ia até 4 e meia por ali, só voltava e... Chegando de noite, né? Já chegava de noite, né? E na finaleira, mais ali, juvenil, adulto, o Paulo, o meu tio, era o técnico. E aí, eu subia com ele daí, de carro. Até porque daí, em 2001, a gente já começou com o nosso projeto. Então, eu dava treino aqui, até um certo horário, e depois ia treinar em Caxias. Bom, para quem tem noção, conhece que mais vale dos sinos, a família Roese, muito forte também no voleibol. Mas é o outro lado da família Roese, que é muito forte em Nova Petrópolis, né? Então, até fala um pouquinho mais da família Roese, desse histórico aí que tem por aí. A gente é parente um pouquinho mais de longe dessa família de Novo Hamburgo, né? Muitas vezes o pessoal confunde, porque eu tenho um tio também que é Paulo Roese. Isso, que foi levantador da ginástica, né? Foi levantador, é. E eu conheço eles, trabalhei também na seleção com os filhos do Paulo, né? Mas a minha família aqui na Serra, eu tenho dois tios e uma tia que eram da educação física, né? E a gente foi junto na mesma profissão aí. E aí eu tenho mais dois irmãos que também estão na educação física, né? Então, o Daniel trabalhou por muito tempo no Colégio Frederico. O Paulo trabalhou no Frederico, depois ele foi atleta, jogou em São Paulo, mas daí voltou e trabalhou na Ux em Caxias com a equipe adulta, né? As primeiras superligas que a Ux jogou em Caxias, ele foi o técnico, né? E aí depois ele voltou para a Nova Petrópolis para trabalhar com a gente no projeto, né? E o Daniel, na época, em 2001, ele criou o nosso projeto vôlei agora, na Nova Petrópolis. Então, ele saiu do Frederico e iniciou o vôlei na Nova Petrópolis. Então, vamos para o projeto em si agora, que é o grande tona e que a gente, quem lê o jornal diário, quem acompanha mais a região, tanto da Serra quanto acompanha o vôleibol, sabe dessa evolução desse projeto. Como é que ele iniciou? Como foi que os passos que foram dados? Para depois a gente, no segundo bloco, falar um pouco mais das tuas atuações específicas. O projeto, ele iniciou, assim, o Daniel, numa festa da comunidade, da igreja evangélica lá, elas sempre aconteciam ali no ginásio, no salão da igreja. Aí, eles começaram a conversar, e pá, a ociosidade sobre o ginásio que eles tinham ali, né? E aí, ele, pá, então, pensou em criar um projeto. E aí, na época, se conversou com a diretoria, ele conversou com o Getúlio Vazata da Universidade de Caxias para fazer uma parceria. Como nós estudávamos lá, ele conseguiu material esportivo e bolsa de estudos para mim e para o meu irmão. E a gente começou a trabalhar daí. No começo, era Ux e SLB. Começou o nosso projeto em 2001. Direto por causa do ginásio luterano, né? É, isso. E aí, começou dessa maneira, né? Por parceria com a comunidade, por causa do ginásio. Eles cediam o espaço. A Ux deu o primeiro material, bola, mais camisetas, acho. E ele dava um percentual de bolsa de estudos para mim e para o Fábio. E aí, aos poucos, a gente foi... O projeto foi crescendo, né? Oito de julho de 2001. Foi o primeiro treinamento. Eu queria entender, até bom porque a gente já tocou aqui no assunto aqui em Novo Amor, o São Leopoldo, um pouco. Porque as escolas senesistas acabaram, infelizmente, diminuindo o nível de competitividade e até muitas fecharam, né? Sim. Nessa transição aí. Então, como é que foi fazer essa transição da onde o Frederico era, onde cultuou atleta, né? Ali, metade, década de 90. E os alunos sendo absorvidos pelo projeto. Como é que foi? É, assim, ó. Eu não me lembro até que ano o Daniel ficou na escola. Quando ele criou o projeto, a escola ainda manteve um pouquinho o treinamento. só que já com uma outra visão, né? Ali, os senesistas, eles, aos poucos, foram terminando com o esporte porque mudou um pouquinho a filosofia. Eles começaram a ir pro lado da faculdade e aí eles perderam um pouquinho o foco no esporte. E aí, no começo, alguns atletas até treinavam ainda no Frederico e treinavam com a gente, né? Só que a competitividade lá não era grande. Então, o pessoal automaticamente começou a migrar para o nosso projeto. E lá, eu acho que, não sei se um ano, um ano e meio, eles ainda mantiveram e aí eles terminaram com os treinamentos. Beleza. começando em 2001, né? A partir de que ano já foi participar da Federação Gaúcha de Vôleibol? O projeto? O nosso ano de filiação foi em 2004. Então, teve... O início sempre é mais lento, né? Campeonatos regionais, a gente começou a participar do Circuito da Serra, Intercolegial, em Novo Hamburgo, ali na ginástica. Isso, isso eu lembro. Isso eu joguei contra... Isso eu era técnico, eu joguei contra vocês e a gente perdia. E aí, em 2004, a Dakota entrou como patrocinadora do projeto. E a partir desse ano, a gente começou a jogar a Federação, daí, em uma e outra categoria, não com todas, né? Para fazer um evolutivo, antes de a gente fechar o primeiro bloco, já estamos quase encerrando, como é que foi assim? Dentro da cidade, tá? É bom, é bom, porque eu falo isso, porque é um esporte que, infelizmente, né, Jaime, mesmo que as nossas seleções brasileiras ainda adultas estão entre as top do mundo, né? Sempre entre as seis, pelo menos, já se perdeu um pouco da base, né? Os ganhos, títulos que a gente ganhou muito ali nesse... Todo esse teu período inicial até os últimos quatro, cinco anos, né? Hoje a gente não conquista mais os grandes títulos. Ficamos terceiro, quarto, sexto, né? Mas eu te pergunto, como é que foi essa evolução dentro da cidade? Começou com 2001, X alunos, e 2004, quando foi para a Federação, já tinha quantos, mais ou menos? É, a gente iniciou o projeto tendo 50, 75 alunos, né? E cada ano a gente foi crescendo mais, né? Então, sempre teve uma evolução lá, 50 para 100, para 150, né? Atualmente, nós estamos com 300 alunos. 300. Ano passado, até teve mais, né? E aí, sempre, como na Opetrópolis, o vôlei, ele é cultural, né? Lá desde 1970, que o pessoal trabalha com o vôleibol nas escolas, né? Então, a cidade, ela é, ela tem essa tradição aí no trabalho do vôleibol, né? Então, antes da época do Frederico lá, né? Que é atualmente, antes disso, já era trabalhado na praça, né? Que é o labirinto, atualmente. Sim, do lado ali, né? Tinha uma quadra de asfalto, o pessoal treinava lá, depois, né? Que é atualmente os bombeiros, Também era cimento, o pessoal treinava, então, isso já vem, já vem de anos, e a gente só está dando a sequência da cultura que a cidade já tem, né? Legal. Nós vamos rapidinho para o intervalo, já retornamos com excelente conversa de vôleibol, Jaime Reise, do projeto Vôlei Nova Petrópolis. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda, venda de suprimentos, venda de equipamentos para o escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo, e nós não cobramos o orçamento. E aí E aí E aí E aí Estamos de volta. Neste programa, aqui, Esporte na TV, pela Vale TV, nesta noite fria, entrevistando Jaime Roese, nosso representante de Nova Petrópolis, do projeto Vôlei Nova Petrópolis. Jaime, terminamos aí o primeiro bloco falando da parte histórica de Nova Petrópolis, desde a década de 70, a parte onde era praticado. E eu vou lembrar uma pergunta que eu fiz para ti na padaria aquele dia, em Dois Irmãos, porque o cadrão do futebol, eu lembro que muitos atletas, a gente tinha uma rivalidade boa, positiva, eu iniciei o projeto em Dois Irmãos, o União, o Prato da Casa, e tinha muitos atletas que faziam futebol e vôleibol na época, né? E o time do Nova Petrópolis, a Amador, era muito forte ali, década de 90, final dos 80. Como é que foi depois, porque depois acabou o Amador, também a transição, como é que era conciliar no início e depois a transição também? É, atualmente ainda acontece, né? Eu acho importante as crianças poderem fazer, quanto mais atividade, mais esportes, para o desenvolvimento é melhor, né? Então, a gente, com os atletas, normalmente a gente fala assim, a gente, no começo do ano, já tem praticamente o calendário de jogos do ano inteiro, né? E a gente pede para eles se organizarem nas datas. E aí, quem muitas vezes está no futsal e no vôlei, né? Aí eles têm que optar, né? E acontece, ah, esse campeonato aqui, não, pode jogar lá, lá é mais importante, né? Dessa vez tu vai ter que jogar com nós, porque é uma federação, algo assim, né? E aí, naquela época do Cadron, já aconteciam com alguns atletas. Então, mas isso a gente sempre consegue ajustar com as famílias, né? Ano passado aconteceu de dias que o futsal era de tarde, de manhã jogava vôlei até o horário que podia, e de tarde ia para o futsal. Então, a gente tenta ajustar para que fique bom para todos, né? É, não, eu só perguntei, lembrando, porque era muito forte, né? E para quem não lembra, tinha essa questão do Nova Petrópolis, era muito tradicional até, né? No futebol. E como tem essa questão histórica do vôleibol, e tu como educador físico e eu, mas ainda também reforçando essa parte, quanto mais amplitude de movimentos e vivências esportivas, qualifica os atletas para as horas de decisões e jogos, né? Com certeza. Até em função disso, a gente, o nosso projeto, ele está iniciando com as crianças de dois anos. Olha só, agora vem uma parte bem legal que a gente conversou aquele dia, eu quero que ele detalhe isso aí, que isso, professores, prestem atenção. Talvez eu estou antecipando um pouquinho o assunto, mas... Não, mas vai lá, vamos lá. A gente, o nosso projeto, ele trabalha com crianças de dois até os dezoito anos, né? Dos dois aos sete anos, a gente chama o trabalho de brincalha. É um trabalho de psicomotricidade, né? Que as crianças têm para desenvolver o corpo delas através de brincadeiras, né? Então, tem uma professora especialista em psicomotricidade, né? E ela faz diversos trabalhos para desenvolver. E aí, só depois, com oito anos, que eles vão para a iniciação ao vôlei. Então, antes disso, não tem nada específico de vôleibol. É só psicomotricidade, desenvolver o corpo através de brincadeiras, estímulos, né? E aí, depois que a primeira turma que começou na brincaula, eles estão hoje mirim infantil. Então, estão lá com 13, 14 anos, né? E eles conseguem nitidamente ver o diferencial que eles têm em determinados movimentos, habilidades, né? Inclusive, o pessoal do futsal, eles comentam que quem faz vôlei também, eles têm algo diferente, né? Por causa dos estímulos que eles estão recebendo. Então, querendo ou não, um está ajudando o outro, né? Exato. Agora que, para isso aí, depois vai ver esse card, espero que muitos professores estejam vendo, vou estar distribuindo ainda durante o dia que passou hoje, o programa está passando agora 7h30, para vários professores verem. Como é que funciona essa parte? Porque, realmente, a gente vê processos de iniciação em algumas sociedades. Aqui no Ramburgo, a ginástica tinha, mas era muito generalista, né? Como é que funciona? Quantas vezes por semana, duração? Como é que, para o pessoal ter ideia desse projeto? É, a brincaula, ela é dividida em três turmas. Dois e três anos, quatro e cinco e seis e sete, né? Eles têm atividades duas vezes por semana de 45 minutos e a turma dos seis e sete é uma hora, né? Então, as duas primeiras turmas, dois, três, quatro, cinco, eles trabalham na academia, na sala de ginástica que a gente tem, que é um espaço maior, né? Lá, eles fazem as atividades, porque aí não é tanto com bolas, né? São coisas mais... Do corpo, né? É. E aí, com seis e sete, que aí eles vão para o ginásio, que daí começa a manipulação com bola também, né? Então, acontece dessa maneira a evolução. As primeiras turmas ali são de cinco, não estou que nem dois e três anos, são turmas de cinco alunos, né? Para as professoras conseguirem... Coordenar todo mundo, né? Dar bastante atenção, até porque ainda são bem pequenos, né? E aí, depois a turma com seis e sete dela já aumenta um pouquinho, não tem limite de vaga. Uma curiosidade, até para o pessoal entender aqui. Tem os patrocínios, né? Alguns aí estão na tua... Tem o moletom, né? Mas as crianças... As crianças pagam por esse treinamento? Como é que funciona? É, assim, a gente tem uma mensalidade... É meio que, vamos dizer, simbólica, né? Ela tem um custo de setenta reais, e o restante os patrocinadores absorvem, né? Então, vamos lá. A brincal, ela treina... Tem atividade duas vezes por semana. Iniciação e mini, duas vezes por semana. Mirim, infantil, três vezes por semana. Infanto, quatro vezes por semana. Infantil, infanto, além dos treinos na quadra, eles fazem um reforço muscular na academia. Então, tudo isso com esse valor simbólico aí de... De setenta. É. Quantos ginásios tu tem pra utilizar? Porque agora eu tô calculando. Isso aí não dá mais... Só dá mais um ginásio. Tem mais... Tem que ter mais quadras. Assim, ó. Que nem a Brincaula. Ela... A iniciação dela é na academia, né? E a gente tem a quadra da igreja. Os últimos dois anos, eu treino com o infantil feminino no Frederico Mikaelsen. Ano passado, já foi quarta e sexta. No ano, em 2018, foi só nas quartas-feiras. Aí, em função de treinar junto, turmas e coisas, ano passado eu treinei na sexta também no Frederico. Então, o principal acontece no ginásio da igreja. Mas que nem... Segundas-feiras. Os dois infantil treinam no mesmo horário. Aí a gente monta uma quadra no sentido contrário. Sim. A igreja principal faz duas. Só que elas têm um metro a menos em cada fundo. Mas é a maneira da gente conseguir ajustar. Deixa eu ver. Na terça-feira, infanto-feminino e infantil masculino também. Treino no mesmo horário com a quadra dividida. A gente vai se virando na... Na realidade que tem, né? Na realidade que tem. Faltaria muito espaço para a gente aí. Poderia que nem se nós tivéssemos um ginásio só para o voleibol ali, só, né? Mas não tem como, né? Sim. Não, mas tu faz um... Eu, sabendo dessa realidade, tu deve fazer um milagre aí para alcançar agora o ponto que eu vou tocar, que são as últimas conquistas, né? Antes, falar do técnico já de federação há tanto tempo, o do Jaime, as últimas conquistas que as equipes do Nova Petrópolis alcançaram. Quais foram esses últimos anos aí que foram de mais relevante? Até porque todo mundo sabe que o Senadal sempre foi muito forte na base, né? É, os últimos anos aí a gente vem conquistando um espaço bem importante aí no cenário estadual. O nosso primeiro título a nível de federação foi em 2006, no Mirim Masculino, né? Que a gente ganhou o quadrangular, inclusive foi lá no Senadal às finais, né? E aí, se eu não me engano, 2014, 2015, a gente foi campeão estadual infantil, né? E os últimos anos a gente sempre vem mantendo nas primeiras colocações ali, né? É campeão, é vice, foi campeão infanto em 2018. Vice em 2019, não, foi campeão em 2017, vice em 2018 e terceiro em 2019. O infantil foi campeão estadual, ano passado o infantil masculino ganhou todos os campeonatos que participou, tanto da federação, Mercosul, Novo Hamburgo, né? Uma geração, foi bicampeão estadual, né? E uma geração muito boa. E o Jaime, treinador da Federação Gaúcha de Voleibol. O Jaime tem um histórico, até bem, olhando no currículo, bem extenso. Iniciou desde assistente a treinador. Como é que é essa carreira do Jaime, treinador da Federação? É, eu iniciei o meu trabalho aqui na Petrópolis em 2001. E aí, em 2006, eu fui convidado pelo professor Ivan, né? Pra ser o quarto assistente da seleção gaúcha, infanto, né? E aí, eu aos pouquinhos fui crescendo na comissão, né? Então, o Ivan ficou mais um ou dois anos, né? Aí ele ficou só de supervisor. E daí, eu era assistente do Alegretti, assistente do Giovanni, né? E aí, nos últimos três anos, 2015, 16, 17, eu fui o técnico da seleção infanto. E aí, eu trabalhava... Teve anos que eu tava na seleção infanto e infantil, e juvenil. Eu tava nas duas seleções. Era assistente nas duas, depois eu fui técnico na infanto, fui auxiliar na infantil. Então, eu fiquei na seleção durante 11 anos. E nos últimos anos, eu fui o chefe de delegação também. Então, bastante... Já tá no cargo... É, já tá naquele da... Comandando a equipe de todas as regras, etc, né? É, é que como eu já tava há mais tempo, né? E essa parte fora de quadra, eu gosto também de fazer, né? Ter esse controle, né? Então, eles me passaram essa tarefa aí também, né? E é bem tranquilo também, né? Claro, claro. Se tu vai manter as coisas bem alinhadas, bem organizadas, né? Então... A coisa funciona, né? É, sempre foi uma coisa que eu gostei, né? Hoje ainda faço a parte de prestação de contas, toda a parte burocrática fora das quadras. Então, uma coisa que eu sempre cuidei muito, fiz muito bem também. Infelizmente, estamos chegando ao final, mas tem que fazer uma pergunta, porque eu sei que esse período aí, a gente já teve várias entrevistas e esse período aí nosso da pandemia não tá sendo fácil pra manter, né? Então, o programa tá sendo sempre de trazer conteúdo e como a gente fazia tempo que não trabalhava com voleibol, quando eu te chamei, bah, vou conversar com o Jaime, porque nós temos que também modelar que a nossa região também tá nisso. Como é que vocês estão trabalhando nesse período com os atletas? Como é que tá a orientação física? Explica um pouquinho pra nós aí. É, algumas categorias, elas não estão fazendo atividade, né? Mas ali, infantil, infantil, infanto, feminino, a gente, através do aplicativo Zoom também, a gente passa um treino físico, né? Um reforço muscular pra elas fazerem nas suas casas, né? Então, o Maurício, que é o professor, é o meu auxiliar aí, né? Ele tá comandando três vezes por semana, tanto infantil como infanto, né? Uma horinha de trabalho e pra, pelo menos, manter um reforço muscular, né? O Renan, no infantil masculino, ele tá fazendo diversas palestras, diversas lives e coisas sobre diversos assuntos, né? E, provavelmente, semana que vem, a gente volte com os alunos na academia, né? Vai ter um horário específico, né? Porque a academia, hoje, nós estamos fechando ela das duas às cinco da tarde, né? E, provavelmente, vai ser um horário que nós vamos usar com os atletas aí, né? Até porque não se sabe até quando vai estar restrito, vai ter, né? Então, uma maneira de tentar, pelo menos, manter um pouquinho o físico deles, né? E, também, trabalha com o motivacional do grupo junto, né? Aquela questão... É, o momento é delicado pra todos, né? Então, tem que tentar achar alternativas pra que, até não desmotivar, porque pode... Não sei, nós podemos até perder alunos, né? Eu sei que cada um, cada família aí vai decidir no futuro, né? Então, vamos lá, tentar fazer a nossa parte aí, né? Pra manter um pouquinho o que a gente tem, né? Beleza. Jaime, estamos tendo que encerrar o programa, passou rápido, né? Teria até mais assuntos, mas vamos ter que, por hoje, encerrar. Agradeço de coração. Mas, gostaria que tu deixasse uma mensagem aí pra nós. Aí, uma mensagem desse aí pro teu grupo, ou mensagem pro programa, ou do vôleibol. Fiquem abertas aí pra ti. Ah, eu queria, primeiro, agradecer, Cláudio, pela oportunidade de falar um pouquinho, né? Sempre é importante poder divulgar um pouco do trabalho que a gente faz aqui em Nova Petrópolis. Acho que a gente, dentro da nossa limitação, da nossa estrutura, a gente tá conseguindo se manter muito bem aí num cenário, tanto a nível de Estado, como a nível brasileiro, né? E é importante que nós temos que ter esperança de conseguir ajudar essa criançada a ter um futuro pela frente, né? Que nem nós somos, nós estamos no meio, né? Nós vamos fazer um pouquinho, vamos ajudar um pouquinho eles, pra eles depois decidirem o futuro que eles possam seguir. Se vai ser atleta ou não, né? Mas que sejam cidadãos do bem aí, né? Que cada um conquiste o seu futuro melhor, melhor na sua vida, né? E eu sempre digo pros atletas, aproveitem ao máximo essa oportunidade que vocês estão tendo, essa vivência que vocês estão tendo no esporte. que vai acrescentar muito pra vocês, na vida de vocês lá na frente. Perfeito, né? Perfeita a mensagem. Acho que é isso que nós, educadores físicos, a gente tem que passar ainda mais na parte de treinamento, preparando pra vida de cada um, né? Isso aí. Jaime, muito obrigado. Agradeço de coração a participação no programa de hoje. Espero que... Conte conosco sempre. Esporte na TV tá aí pra colaborar. E divulgar o trabalho de vocês, tá? Pessoal, agradecemos a todos que acompanharam nosso programa à noite de hoje e voltamos amanhã com mais um programa inédito, remoto, do Esporte na TV. E continue agora com a programação da Vale TV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho